Scorn é um jogo de ação e aventura com elementos de terror lançado em outubro de 2022. O título traz uma trama sombria ambientada num universo misterioso composto por estranhas formas de vida. Nele o jogador assume o papel de uma criatura humanoide acordando isolada neste ambiente perturbador. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá explorar cenários assustadores desbloqueando novas passagens através da resolução de quebra-cabeças, sempre avançando na busca para adquirir armas e habilidades capazes de superar algumas das criaturas hostis ali presentes. Isso enquanto descobre novas informações sobre variadas regiões interconectadas de maneira não linear. Deixando destacado que ao longo dessa jornada será necessário administrar sua carga com sabedoria já que seus recursos são extremamente limitados, Scorn está disponível para o console Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.